Por muito tempo eu permiti que o plano terreno sofresse os horrores da guerra. Várias vezes nós derrotamos nossos inimigos, mas nunca cobramos a retribuição. Nunca exigimos uma compensação. O que ganhamos com nossa misericórdia? Mais intrigas, mais violência sem sentido. Novos governantes do submundo, ouçam-me. Não vou mais apenas defender o plano terreno. Eu vou caçar e destruir todos os que o ameaçarem. Não haverá misericórdia. Não haverá trégua. Shinnok era um deus ancestral. Impossível de matar. Existem destinos piores que a morte. Inscreva-se. Tchau, tchau.